Ele vai falar isso em português e não vai traduzir. Eu quero falar um negócio a mais. Ele vai falar algo a mais. Ele perguntou se... Será que é a sua pergunta? Se você sente... Se ele sente que treinar com seus amigos e pessoas que ele realmente importa ajuda a ele mais do que treinar com pessoas que fazem isso como um negócio. Se você se sente melhor treinando com seus amigos, pessoas que realmente cuidam de você, do que você treinando em um lugar onde é o seu negócio. Com certeza, porque treinar é um lugar onde não tem uma amizade forte, onde não tem uma lealdade, onde só existe falsidade, é complicado e eu fico com a energia. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto